E no Rodrigo, repertório pra Rua e Bebê Fala, seria covardia ir embora sem dizer porquê Existem tantas páginas dessa história pra escrever Não venha inventar o fim Fala, depois de tanto tempo juntos você vai deixar doar Será que pensa que agindo assim o amor irá mudar Há tanto ainda pra viver, tudo é nada sem você Nosso amor não acabou e ainda digo mais Vou te fazer lembrar de tudo que me prometeu há 10 anos atrás Amor e muito mais, tô pagando pra ver se você é capaz de me esquecer Nosso amor não acabou e ainda digo mais Vou te fazer lembrar de tudo que me prometeu há 10 anos atrás Amor e muito mais, tô pagando pra ver se você é capaz de me esquecer Fala, seria covardia ir embora sem dizer porquê Existe tantas páginas dessa história pra escrever Não venha inventar o fim Fala, depois de tanto tempo juntos você vai deixar doar Será que pensa que agindo assim o amor irá mudar Será que pensa que agindo assim o amor irá mudar Vou te fazer lembrar de tudo que me prometeu há 10 anos atrás Amor e muito mais, tô pagando pra ver se você é capaz de me esquecer Nosso amor não acabou e ainda digo mais Nosso amor não acabou e ainda digo mais Vou te fazer lembrar de tudo que me prometeu há 10 anos atrás Amor e muito mais, tô pagando pra ver se você é capaz de me esquecer Amor e muito mais, tô pagando pra ver se você é capaz de me esquecer Amor e muito mais, tô pagando pra ver se você é capaz de me esquecer Amor e muito mais, tô pagando pra ver se você é capaz de me esquecer Amor e muito mais, tô pagando pra ver se você é capaz de me esquecer